A última semana foi de chuvas intensas na Argentina. O país que recém plantou a nova safra de grãos viu o excesso de água causar alagamentos nas lavouras. Algumas áreas terão inclusive de ser replantadas. Será que essa perda pode ser lucrativa para o mercado no Brasil? Para responder essa pergunta recebamos agora o analista de agronegócios do SBA, o João Pedro. Bom dia João, bem-vindo. Bom dia Juliana, bom dia a todos vocês. Nisso da década de 90 o mundo inteiro começou a discutir a questão do chamado aquecimento global. O que está acontecendo? O mundo está queimando muito combustível fóssil, especialmente carvão. Carvão é uma praga, cada megawatt hora produzido joga uma tonelada de carbono na atmosfera. A atmosfera nossa é uma casquinha de ovo. Quantos quilômetros? 10 quilômetros, 12 quilômetros. E nós estamos entupindo dos gases de efeito estufa. O que acontece? Os raios solares atravessam essa camada, chegam no solo, não conseguem voltar, porque ela forma uma camada, um efeito estufa, segura o calor. Então os cientistas falavam que vai aumentar meio grau Celsius, vai aumentar isso e tal. Só que esse processo está aumentando e aumentando de forma muito dramática. E o que acontece? Os fenômenos climáticos serão amplificados, ou seja, nós teremos secas mais intensas e chuvas mais fortes. O que aconteceu na Argentina? Aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, aconteceu em várias regiões do Brasil. Ou seja, uma formação de grandes massas de umidade, choveu, uma chuva que era para chover em um mês, choveu em um dia, lógico. Uns 100 milímetros, e quando a gente fala em 100, olha milho perdido, você olha solo saturado de água. Essas lavouras terão que ser replantadas, você não tem condição de manter um estande de plantas nessa situação. Isso não é só da Argentina o problema, em muitas regiões do Brasil está acontecendo esse mesmo problema. Cana aqui no Mato Grosso do Sul, a dificuldade para colher, para fazer renovação, enfim, uma série de problemas. Por quê? A hora que você tem uma média de chuva de 100 milímetros, 200 milímetros por mês, e chove 100 milímetros num dia, quando chove 100 milímetros, nós estamos falando de um milhão de litros de água por hectare. Um milhão de litros de água por hectare. É lógico, o solo não tem condições de absorver essa umidade, levar para o sol freático. O que acontece? Satura o solo, como mostrou aquelas imagens da Argentina, se acumula nessa superfície. Quando é um solo plano, fica alagado. Quando é um solo declivoso, você tem um processo de erosão acentuado, ou seja, a Embrapa de Passo Fundo fez uma série de trabalhos mostrando as fertilidades do solo na parte alta da coxilha e a fertilidade do solo na parte baixa. Você tem momentos em que a parte baixa chega a ter 10 vezes mais nutrientes que a parte alta. Por quê? Porque houve um processo de erosão, um processo de solubilização desses fertilizantes e acaba indo tudo para a parte mais baixa. Nós estamos falando em excesso de chuva. Vamos falar do outro lado, a questão de excesso, da falta de chuva. A situação na Califórnia, nos Estados Unidos, é dramática. Uma cidade foi totalmente destruída pelo fogo. Você olha a Austrália, os australianos estão passando por dificuldades homéricas. A questão de não ter alimento para o gado, não ter água para o gado, gastos muito grandes para comprar feno, para comprar caroço de agudão, para poder manter o rebanho em condições razoáveis. Eu fui agora no Nordeste Brasileiro. O Nordeste Brasileiro, nos últimos cinco anos, pode supor uma sequência de secas violentas. Ou seja, o mundo está pagando pela incompetência dos nossos políticos, que não têm coragem de enfrentar o lobby dos grandes produtores de combustíveis fósseis, seja petróleo, seja carvão, e que permitem que o mundo continue colocando... China e Estados Unidos colocam alguma coisa por volta de 10 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera por ano. Ou seja, esse presidente americano, o Trump, com a sua sapiência, com a sua capacidade de falar bobagem, ele tirou os Estados Unidos do acordo climático de Paris. O americano é o maior poluidor junto com a China. É o segundo, o maior é a China. Então, se esses países não mudarem a maneira de encarar o problema, não diminuir, nós vamos ter cada vez mais situações complicadas igual a essa. Você vai ter que amplificar os problemas climáticos. Esse problema da Argentina não é privilégio dos argentinos apenas. Isso vai impactar na produção? Vai. Você vai ter que replantar. O produtor argentino já vem numa situação difícil, com uma seca catastrófica no ano passado, no ciclo do ano passado. Agora, vai ter que replantar, vai ter mais gastos. Ele nem sempre vai conseguir os materiais genéticos, as sementes mais adequadas para plantar para esse período. Vai atrasar. As culturas que estão no campo sofrerão, seja trigo, cevada, as culturas que tem para colher. Você vê a qualidade do grão hoje, do trigo no Rio Grande do Sul. Você fala que está muito ruim o trigo em função dos excessos de chuva que ocorreram. Ou seja, o clima no mundo hoje é uma madrasta. O mundo vai ter que aprender a reagir em relação a isso. Nós temos que amplificar o uso de energia renovável, seja eólica, seja solara, seja de biomassa. Diminuir o consumo, especialmente de carvão, na geração de energia elétrica, que é um dos grandes vilões do processo de poluição do mundo. E para que nós não tenhamos que pagar cada vez mais, enfrentar problemas iguais da Argentina, da Califórnia, da Austrália, do Nordeste brasileiro. Enfim, de todas as regiões do mundo que passam por dificuldade em função de uma questão de um mundo, a ação do homem, a ação de nós, humanos, que estamos queimando combustível, entupindo a atmosfera de gás de efeito estufa e a natureza mostra a conta. E é cara, muito cara para todos nós, especialmente para quem está no campo.